Muito bem, estamos de volta, vamos com mais informação. A Polícia Militar prende funcionário de empresa de telefonia flagrado vendendo baterias furtadas. Em continuidade nas fiscalizações da Operação Fio Desencapado, a Polícia Militar prendeu um funcionário de uma empresa de telefonia, após ele ser flagrado vendendo baterias furtadas do local onde ele trabalhava. A operação foi deflagrada na última segunda-feira pela Polícia Militar Prefeitura de Porto Velho e o Governo do Estado, com o objetivo de coibir o furto e venda de fios de energia e hidrômetros na capital rondoniense. Essa atividade de hoje é um desdobramento da operação que nós tivemos na segunda-feira, a Operação Fio Desencapado, onde as empresas de telefonia participaram junto conosco da operação. Eles já haviam passado para nós essa demanda, nos informando que haviam vários furtos de bateria e diante dos fatos, foram capacitados os policiais militares, nos quais tem o aparelho, o equipamento, que consegue fazer a leitura em parceria com as companhias para saber a origem das baterias. Então, ao verificar a origem das baterias, foi constatado que é uma das empresas que presta serviço de telefonia e aí, perguntado do elemento que estava vendendo, ele falou que sabia que era de origem de torres de telefone. Então, a gente fez as demais diligências e conseguiu prender o elemento que estava furtando. De acordo com a polícia, esse funcionário já estava sendo monitorado há aproximadamente uma semana. Para retirar as baterias do local onde a empresa guardava, o suspeito simulou um furto. Foi aí, então, que ele pegou 12 baterias e levou para um ferro velho, onde ele iria fazer a venda. Mas, foi nesse momento que a polícia militar chegou no local e ele acabou recebendo voz de prisão. Do local onde ele estava vendendo as baterias, esse suspeito foi levado para o departamento de flagrantes, onde ficou à disposição do delegado de plantão.